Elon Musk, o homem mais rico do mundo da atualidade. Um visionário poderoso e influente. Mas como ele ficou tão rico? Como ele gera suas empresas? E como ele vê o futuro da humanidade? Sim, Elon Musk está trabalhando para revolucionar o transporte tanto na Terra por meio de fabricação de carros elétricos a Tesla, quanto no espaço, por meio da produtora de foguetes a SpaceX. Segundo a revista Forbes, em abril de 2022, com uma fortuna de 219 bilhões de dólares, ou seja, um montante de mais de um trilhão de reais, foi imaginável para nós, pessoas comuns. Ele já sabia que seria capaz de fazer algo importante nas três áreas que acreditava estar à beira de importância do avanço tecnológico, ou seja, a internet, a energia renovável e o espaço. Musk prometeu realizar projetos nas três áreas simultaneamente, algo que a maioria das pessoas, inclusive seus conhecidos, que mesmo sabendo de sua inteligência e apetite para o trabalho duro, viu como algo impossível. Ele não era consumido pela ideia de ficar rico, mas sim de fazer a diferença para o mundo, e fez da maneira correta, e se tornou o astro que conhecemos hoje. Mas a vida nem sempre foi fácil para o empresário sul-africano. Houve vários solavancos ao longo dessa caminhada. Apesar de estar no comando de empresas como a Tesla e a SpaceX, ele já foi expulso várias vezes de suas próprias empresas. Teve vários acidentes com foguetes, e foi um começo lento antes que seus veículos elétricos realmente caíssem no gosto das pessoas. Ilumansky nasceu em 28 de junho de 1971, em Pretória, África do Sul. Seu primeiro empreendimento comercial foi aos 12 anos, quando vendeu um código de jogo de luta espacial para a PC, a Brastar, por 500 dólares, para a revista Office Tecnológica. Depois de terminar o ensino médio na África do Sul, mudou-se para o Canadá, onde estudou na Universidade de Kingston, Ontario, por dois anos. Mas ele terminou seus estudos, foi nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, se formou em Física e Economia. Para pagar o aluguel enquanto estudava na Pensilvânia, Musk e um colega de quarto alugaram uma casa de 10 quartos e a transformaram em uma boate. E com o lucro de apenas uma festa, já dava para pagar o aluguel do mês todo. Musk então estudou para seu doutorado na Universidade de Stanford, mas desistiu do programa apenas dois dias depois de começar e decidiu trabalhar na bolha das ponto com. Musk então fundou sua primeira empresa, Zip2, com o irmão Kimball, em 1995. Fornecia um software de guias de cidades online para jornais, mas sem dinheiro, Musk literalmente morava no escritório. Quando o negócio decolou, a empresa Compact comprou a Zip2, em um negócio no valor de mais de 300 milhões de dólares. Em 1999, Musk lançou o X.com, uma empresa de bancos online. Um ano depois de travar uma acirrada concorrência com a startup financeira Confint, fundada por Peter Chow, decidiram fundir as empresas e o Paypal foi informado. Musk foi nomeado CEO do Paypal, mas isso não durou muito. Depois de muitas divergências e um ambiente corporativo conturbado, Musk foi demitido do Paypal em 2000, enquanto estava de férias na Austrália. Musk disse anos depois, esse é o problema de tirar férias. Mas ele ainda tinha participação no Paypal, e quando o eBay comprou a empresa em 2002, Musk levou para casa nessa negociação 165 milhões de dólares. Com 100 milhões do dinheiro do Paypal, ele fundou a empresa SpaceX em 2002. Seu objetivo era tornar os ruas espaciais 10 vezes mais baratos, provando aos críticos que estavam errados. A SpaceX começou a desenvolver cápsula espacial, a Dragon, no final de 2004. Em 2010, a espaçonave fez sua viagem inaugural e se tornou a primeira espaçonave construída e operada comercialmente, a ser recuperada com o sucesso da Orbiter. Mas Musk estava fazendo os movimentos na Terra também. Em 2004, Musk começou a investir na empresa de carros elétricos, a Tesla. Ele assumiu um papel ativo na empresa e ajudou a desenvolver o primeiro carro totalmente elétrico, o Roadster. Quando assumiu a Tesla, era uma empresa plateleira, sem funcionários, sem propriedade intelectual. Ele mesmo já disse que não investiu numa empresa, e sim criou a empresa. Em 2006, Lyndon, Peter, Rose e Higgs, que são três primos de Musk, decidiram que queriam um novo desafio em criar uma empresa chamada SolarCity, para instalar painéis solares nas casas das pessoas. Em 2012, a SolarCity havia se tornado o maior instalador de painéis solares nos Estados Unidos, além de ampliarem a operação para instalar painéis solares nas empresas. Em 2014, a empresa foi avaliada em quase 7 bilhões de dólares, e anunciou que começaria a vender sistema de armazenamento de energia residencial em parceria com a Tesla. Consumidores e empresas podem adquirir esse sistema de armazenamento para terem energia durante a noite, ou até no caso de interrupções da rede central. Em 2007, Musk deu um golpe na diretoria da Tesla, demitiu Martin Eberhardt como CEO e depois do conselho. Musk então foi nomeado CEO da Tesla. Nesta época, mesmo sendo o CEO das duas empresas, estava muito pressionado e ele passou a buscar investidores para os dois negócios conseguirem continuar. Em dezembro de 2008, ele conseguiu fechar um contrato de 1 bilhão e 200 milhões de dólares com a NASA, agência do governo dos Estados Unidos. Responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, programas de exploração espacial, o sucesso do quarto lançamento da SpaceX colocou a empresa numa posição privilegiada. Para receber dinheiro da NASA, a empresa acabou recebendo pagamento por 12 voos da SpaceX para a Estação Espacial Internacional. O fato de a SpaceX fabricar todas as suas máquinas internamente continuava sendo uma das principais vantagens competitivas. Sozinha, a SpaceX tornou os Estados Unidos um participante do mercado mundial de lançamentos comerciais, avaliado em mais de 200 bilhões de dólares por ano. Enquanto isso, a Tesla garantiu mais investidores externos e, em 2010, a Tesla realizou uma oferta pública inicial e levantou 226 milhões de dólares. Durante esse período, a SpaceX estabeleceu vários recordes e forneceu à Estação Espacial Internacional várias vezes. A SpaceX também construiu o Falcon 9, o foguete mais poderoso da SpaceX. O sucesso ilustra os investimentos comerciais de Musk estão interconectados. A Tesla fabrica as baterias que a SolarCity vende e a SolarCity instala os painéis solares nas estações de recarga da Tesla, para que a Tesla possa fornecer ao proprietário recarga gratuita. Troca um conhecimento sobre materiais e técnicas de fabricação e inteligência operacionais nas fábricas que assumiram um papel de destaque absoluto do setor de energia solar, automotivo e aéreo-espacial. Outros investimentos de Musk. Musk também buscou outras ideias em 2013. Ele publicou um white paper sobre um trem de alta velocidade, em que, em teoria, poderia transportar passageiros de Los Angeles a São Francisco em 30 minutos. Em 2015, cofundou a OpenAI, uma empresa de 100 fins lucrativos, para garantir a inteligência artificial que beneficia a humanidade. Mais tarde, ele deixou o conselho para evitar conflitos com a Tesla, que está construindo sua própria inteligência artificial para carros autônomos. Em 2016, Musk iniciou uma empresa que visa construir uma rede de túneis subterrâneos ao redor das cidades para viagens de alta velocidade. Em 2017, Musk fundou a Neuralink, que desenvolve dispositivos para serem implantadas dentro do cérebro humano. Quais são seus planos para o futuro? O que ele pensa sobre o futuro da humanidade? Tem planos de levar o homem a Marte até 2030, e a partir disso, ir de dois em dois anos a cada nave levando 100 pessoas. Segundo ele, para acelerar os eventos de energia sustentável, deve haver escala, porque temos que fazer uma transição de uma vasta economia, que atualmente é excessivamente dependente de combustíveis fósseis, para uma economia de energia sustentável. A eólica, solar, hídrica e geotérmica. Também acredita na energia nuclear. Como a energia solar e eólica é intermitente, precisamos ter bateria de armazenamento e estacionárias. Se fizermos essas coisas, teremos um futuro energético sustentável. Quanto mais rápido fizermos essas coisas, menor será o risco que colocamos no meio ambiente. Esta é uma tarefa para a humanidade, mudar a grade de energia. Temos que fazer o nosso melhor para garantir que o futuro seja bom para todos, e que o futuro seja algo que você possa esperar com alegria e não tristeza. Você quer acordar de manhã e ficar empolgado com o futuro. Devemos lutar pelas coisas que nos deixam empolgados com o futuro. O futuro não pode ser apenas uma coisa miserável, resolvendo um problema após o outro. Tem que haver coisas que nos empolgam e fazem viver. Essas coisas são muito importantes e você deve ter isso como método. Em entrevista para o TED no YouTube, Musk disse Eu amo a humanidade e acho que devemos lutar para um bom futuro, para a humanidade. Acho que devemos ser otimistas em relação ao futuro e lutar para esse futuro otimista com Deus. E você, concorda com o Musk? Também acredito no futuro? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Vocês são o máximo. E você, concorda com o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal.